Olá sejam muito bem vindos eu sou Josias especialista em adubação orgânica para floração e você está no canal loucos das plantas e hoje o nosso vídeo está maravilhoso sabe por quê porque vai envolver floração do antúrio isso mesmo se você tem um antúrio aí que não está soltando os botões florais não solta mais nenhuma flor está estagnado parado não cresce mais fique até o final do vídeo aí para você pegar essa super dica mas antes já esmaga no like compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis se você é novo chegou agora aqui no canal se inscreva para não perder nenhuma dica então bora para o vídeo então meu amigo minha amiga a dica e a técnica que eu quero passar para vocês hoje é principalmente para você que está começando no ramo da plantação está com o antúrio parado não cresce está sem flores e você não sabe mais o que fazer não se preocupe porque hoje você vai aprender a como fazer o seu antúrio florir novamente e lembrando que não vai servir só para antúrio vai servir para todas as plantas olha essa planta que coisa mais linda como ela está florida e esse antúrio olha o tamanho das flores e olha as folhas como estão verdinhas lindas então vamos para o que interessa vamos para adubação o que a gente vai utilizar hoje é aveia isso mesmo a aveia ela é ótima para fazer a floração e o crescimento de todas as suas plantas e pode ser qualquer tipo de aveia o que você vai fazer você vai pegar em torno de quatro colheres de aveia aí você vai colocar em um liquidificador e você vai pegar um litro de água isso aqui você vai bater muito bem no liquidificador então pronto depois que nós batemos no liquidificador vai ficar assim ó desse jeito vai ficar muito lindo você já traz um outro recipiente da sua cozinha e você traz uma peneira porque a gente vai peneirar justamente para não cair nenhum resíduo aí na sua planta aí você me pergunta o que tem a ver aveia com plantas aveia ela é rica em nitrogênio fósforo potássio cálcio boro magnésio ela tem todos os nutrientes que a sua planta vai precisar para florescer e para crescer saudavelmente e o melhor da forma orgânica então depois que você coou você vai jogar em todas as suas plantas principalmente no seu antúrio para ele começar a soltar as flores novamente olha que flores linda desse antúrio e dessa maneira o sistema radicular vai ficar perfeito então vai começar a crescer novamente e aí gostou dessa dica então já esmaga no like e compartilha com o máximo de pessoas possível e não esqueça de deixar a sua inscrição aqui no canal é o canal loucos e todos das plantas sempre vindo com uma novidade para todas as suas plantas então já corre para fazer essa adubação orgânica para todas as suas plantas um abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau